Eu sou o Enxê, esse é mais um Mind Arena direto do Case 2014, evento organizado pela AB Startup. Nosso convidado aqui, a gente acabou de sair do painel, Fernando, fundador e CEO da Aquecanto. Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Aliás, na verdade, já quero colocar o convite para você, para a gente fazer uma gravação para o Mind Arena, o formato longo, o formato mais tradicional. O seu sócio, o Bruno, já participou com a gente, mas a gente quer ter você também em uma próxima, bem breve. O nosso painel agora foi sobre a questão dos copycats. Eu queria ouvir um pouquinho de novo de você, como que essa questão da utilização da inspiração, de benchmarks, referências, o que quer que seja o termo que a gente vai usar para isso, para a criação de um novo negócio. Como que surgiu o Aquecanto, por exemplo, pensando no modelo de inspiração? Certo. O Aquecanto, na realidade, ele não surgiu com nenhum modelo inspiracional. Na realidade, ele surgiu da ideia minha e do Bruno, inicialmente, e depois do Alan, de resolver o problema na construção civil, de contratação de profissionais para esse setor. Depois disso, o que a Canto se evoluiu, ele se tornou o que ele é hoje. E hoje, a gente vê que existem muitas companhias similares àquilo que a gente faz em outros lugares do mundo. E, obviamente, o que essas outras empresas fazem bem, a gente acaba usando como referência e como benchmark para as nossas próprias operações. Tá, legal. Então, dá para assim, muitas vezes pode se perceber que o negócio surge e talvez seja uma questão do momento, da oportunidade, tem outras empresas fazendo coisas parecidas, mas não necessariamente que todo mundo tenha se inspirado um no outro. Pode ser um momento de mercado. Faz sentido isso? Não, sim. Eu acho que pode ser momento de mercado, pode ser ideias que aparecem simultaneamente e pode ser, essencialmente, uma cópia, realmente. Eu acho que não tem nada de errado em relação a isso. Como eu coloquei lá em cima no nosso evento, eu vejo muito a inovação como um meio de se construir uma empresa. Legal. Mas, eu não acredito que seja o único meio. Eu acho que a inovação, ela recebe muita atenção em mercados maduros como os Estados Unidos, porque em mercados maduros você já tem um nível concorrencial em diversos setores muito mais acirrado do que você tem no Brasil. Então, realmente, para uma empresa gerar valor, ela precisa realmente inovar e fazer algo diferente. Em mercados emergentes como o Brasil, eu acredito que ainda existe muita oportunidade de se fazer, de se criar um setor. E, nesse caso, você não precisa necessariamente estar inovando. Você não precisa reinventar a roda, você pode usar um modelo pré-existente em outro lugar e criar uma companhia. Legal. O que é algo perfeitamente comum e eu acho que é legítimo. Então, assim, a questão nossa pode ser, nossa realidade de mercado é, vamos executar antes, vamos começar a fazer, para depois pensar se aquilo é uma cópia ou não é, ou começar a inovar. A gente está numa fase anterior, pode dizer isso? Eu acho que a gente está numa fase anterior, existem muitos setores que não estão servidos ainda no Brasil e eu acho que o grande mérito do empreendedor é servir o seu cliente, é servir quem, seja o consumidor, seja uma outra empresa. E se ele for fazer isso para um consumidor que ainda não é servido, mesmo que seja através de um produto que já existe em outro mercado, mesmo que seja uma cópia idêntica àquilo que já existe, ele está agregando valor. Então, eu acho que é legítimo e eu acho que o empreendedor que faz isso bem e que executa bem tem todo o mérito. Legal, acho que até pelo que você também comentou no próprio painel, a empresa, a ideia inicial vai evoluir para uma coisa completamente diferente. O próprio que canto já é uma realidade e mostra isso. O que te inspirou, o que iniciou para o trabalho inicial não é o que vai estar daqui a 3, 4 anos. É, isso pode acontecer ou também pode não acontecer. Existem muitas empresas que começam com o plano e executam o plano muito bem sem olhar para o lado ou sem realmente ter que mudar muito a direção. No nosso caso, houve essa mudança porque os próprios usuários levaram o que canto para outros segmentos, outros setores. Mas cada caso é um caso. Legal. Fernando, você também é investidor anjo. Quais são os critérios que você utiliza para avaliar um projeto? Eu utilizo três coisas. Então, basicamente o time, primeiro, eu quero ter certeza que o time é capaz de executar e ele está fazendo isso pelos motivos certos, porque realmente querem criar uma companhia, ter um comprometimento a longo prazo. Dois, o tamanho do mercado, da oportunidade que eles estão atacando, o problema que eles querem resolver. E três, se eles têm realmente a competência de adquirir ou já ter uma competência presente no time para poder fazer a execução bem feita. Eu acho que essas são as três coisas que eu procuro olhar. Legal. Fernando, a conversa é super breve, então novamente deixo o convite para você, a gente vai convidar depois para a gente fazer uma entrevista longa. Tá bom, vai ser um prazer. Obrigado, Fernando. Então, até daqui a pouco no próximo episódio do Main Arena, aqui direto do Case 2014. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado.